Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, twitter.com.tvnbr. Participe! O Carnaval Pernambucano teve este ano mais um motivo para a animação. O frevo se tornou patrimônio cultural e material da humanidade em dezembro de 2012. Segundo a Unesco, responsável pela decisão, o patrimônio imaterial é vital para manter a diversidade cultural no mundo globalizado. Na prática, o que representa esse reconhecimento? Por que o frevo precisa ser protegido? Quais as ações e políticas no Brasil voltadas para o fomento e a proteção de nossas expressões artísticas e culturais populares? E quais os desafios? Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Célia Corsino, diretora do Departamento de Patrimônio e Material do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E Jorge Marino, mestre de frevo e presidente do CEPOP, Centro da Cultura Popular Brasileira. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos mostrar a primeira parte do documentário Frevo, que integra a documentação audiovisual, Bens Culturais Registrados, produzida pelo IFAM. Boa noite. Boa noite. Como nasce uma manifestação artística? Quem determina sua existência, o povo, a cidade, pode-se imaginar que surge de um desejo inconsciente, traduzindo a reação do povo na sua ambição de liberdade. Tudo isso faz sentido quando se pensa numa panela em ebulição, quando se vê a água ferver. É bom demais, meu velho! Um, dois, três! Um, dois, três! No final do século XIX e início do século XX, na fervura de uma cidade em ebulição, as classes sociais populares se organizam. O frevo traduz o clima de agitação vivido pelo Recife no momento de sua expansão urbana. O fortalecimento do movimento operário e a perspectiva de modernização encontram sua maior expressão no frevo, na força que emergia da grande massa popular que habitava a cidade do Recife. Ele começa com todos aqueles desfiles de bandas de música da segunda metade do século XIX e chega até o início do século XX, quando ele vem tomar, vem se caracterizar como a chamada Marcha Carnavalesca Pernambucana, que passa a ter o nome popular de frevo. Portanto, sendo ele nascido, tendo todo o seu embrião musical dentro dos bairros centrais do Recife, ele é um patrimônio, ele é uma criação, ele é uma invenção do povo pernambucano. Riqueza melódica e originalidade, mesclas diversas, polcas, mazurcas, dobrados, somados à criatividade dos seus compositores, expressam o frevo. Música urbana, criada e recriada a partir daqueles que as vivenciam. É que eu aprendi com o mestre Spock o seguinte, que o frevo divide-se em frevo de rua, frevo de bloco, frevo canção. O frevo de rua é quando ele é unicamente instrumental, quando ele é executado só pela orquestra. como é nas ruas, em Recife, ao meio de Pernambucana. E aí também o frevo canção. O frevo canção é executado por uma orquestra de rua, ele tem a mesma pressão, a mesma cor, mas tem um cantor ou uma cantora na frente. E tem o frevo de bloco, que é executado, né? É tocado por uma orquestra de pau e corda, tipo violões, mandolins, cavaquinhos, flautas e é cantado por um coro feminino. E o frevo de rua, divide-se em frevo coqueiro, frevo ventania e frevo abafo. O frevo coqueiro é aquele onde se destacam os metais, os trompetes, os trombones, que dão notas muito altas, né? O frevo ventania é aquele onde o naipe de saxofones tem um destaque maior do que o dos metais. Então, parece uma ventania, né? Os saxofones. E o frevo de abafo, que é o frevo feito para abafar o som de outro bloco. Você vem na orelha da linha de Olinda com o seu bloco, aí vem o outro bloco daqui, e você quer abafar com sua orquestra o som daquela orquestra. E aquela orquestra quer abafar o som da sua. Então, um frevo que não tem cuidado com dinâmica, não tem cuidado com expressão, com interpretação, com afinação, então, deve-me livre. Então, um tocando para abafar o som da outra. Um frevo de abafo famoso é a vassourinha. O frevo em selo é uma música de perguntas e respostas. Os metais perguntam e as paletas respondem. Mas, naturalmente, quer dizer, quando toca um frevo de rua para as pessoas dançarem, é um binário muito sacudido, que bola no pernambucano, bola no brasileiro em geral. E eu posso dizer, porque já estive lá fora, quando toca também no frevo, fora do Brasil, o pessoal se mexe, se remexe muito. Eu tenho umas que estão nessa, fazendo mesura na ponta do pé. Esse mastigado de frases é o que caracteriza bem a música pernambucana. Só precisa você ter queixada. Queixada é uma coisa que já que o pandeiro me dizia. Tem que saber falar rápido, articular as palavras, entendeu? Quando você canta o frevo de Genival Macedo, eu só queria que um dia o frevo chegasse a dominar, em todo o Brasil, mas o micróbio do frevo é de amargar. Essas frases, rítimas, que fazem o corpo balançar. Deixou o frevo, não fui eu quem pediu. Deixou o frevo, não venha alegar. E não diga que passei calote, defeito, não bote, não vou acertar. Deixou o frevo e nada exigiu. Deixou o frevo, não venha alegar. Já seguiu, jacaré de saioca e de bota... Vamos à nossa conversa, bom, é difícil ficar parado, né? O Jorge já estava aqui, já dançando, querendo dançar. Célia, essa fervura toda, né? Ela se alastrou pelo Brasil e é o patrimônio cultural brasileiro desde 2007. Muitos acham que o frevo não morre nunca, não acaba nunca. Por que o frevo precisa ser protegido? Na verdade, o que a gente fez foi reconhecer, né? Reconhecer o frevo como um patrimônio cultural brasileiro, de natureza e material. E a partir daí, reunir esses atores todos que fazem do frevo essa festa que a gente está vendo aí. Para trabalhar com comitês de estorco, ver como é que a gente vai manter essa festa num padrão original, vamos chamar. Essa palavra original é uma palavra que a gente não gosta de usar muito, porque o patrimônio cultural de natureza e material, ele muda. Ele vai mudando. São transformações ao longo dos aulas, né? São transformando, né? Essa é a grande diferença, né? Quando a gente fala do patrimônio edificado, né? As igrejas de Recife e de Olinda, que a gente não deve modificar. Não, o frevo, ele tem que ser da sua época mesmo. Mas ocorre que nós temos uma série de atividades ao redor do frevo, seja a própria escola de música, os instrumentos, a garotada que precisa aprender a frevar, não é? Porque dizem que o pernambucano nasce com isso no sangue, né? Mas não pode ser para o brasileiro como um todo, né? Então, os programas que a gente chama de salvaguarda, são aqueles programas que é uma política pública de salvaguarda do patrimônio cultural e material, que vai, a partir dessa política pública, reunir todos esses atores e responsabilizar cada um da sua área, para que o frevo possa permanecer como uma marca importante brasileira. Ô Jorge, o Antônio Nóbrega estava falando ali que o frevo bole com, não só com o pernambucano brasileiro, mas em toda parte do mundo, né? Eu já viajei muito pelo mundo. Pois é, você também já viajou muito pelo mundo, ensinando o frevo. Eu já viajei de medicina. Isso, eu gostaria que você falasse um pouco, você estava falando do ritmo do frevo que mexe. Exato. É o seguinte, eu quando criança, eu sentia o cheiro do pensamento das pessoas e sentia o cheiro das músicas. E aí eu linkei músicas com pensamentos positivos, geram uma frequência positiva que vai influenciar positivamente as pessoas. Você usa o frevo como terapia. Exatamente. E fiz um estudo também sobre a frequência vibratória de cada instrumento musical. Cada instrumento, ele vai atuar num determinado chakra, no centro de força, né? Então, por exemplo, a grande característica do frevo são os instrumentos de sopro. Eles atuam muito no chakra cardíaco, que é responsável pela maturidade emocional, pela circulação sanguínea, pela autoestima, autoconfiança. Por isso que o pernambucano é ativo, né? É a música que... Está emocionado, né, Jorge, se você falar. Isso é muito forte. A outra coisa boa no frevo é a percussão, que é uma percussão com uma frequência muito boa. O tarô dá muita energia, ele entra pelo chakra básico. E te dá toda a energia dos órgãos aqui do baixo ventre até os pés. Por isso que a gente tem uma energia física acima da média normal. Né? É, você mesmo com a sua idade se frevando aí. A torta direita no carnaval, né? Eu saio de um bloco, entro no outro, onde tiver frevo, eu estou lá, eu dançando, compreendeu? E no dia seguinte, tu pode ir às seis horas da manhã na minha casa e tu vai ver que eu estou como se eu nada tivesse feito. Eu não sinto dor, não sinto nada, né? E não é que seja só eu. Eu tenho lá um mestre que está comigo já há 30 anos, que ele não caminhava, era entrevado, bebia o dia todo, fumava o dia todo e nem caminhava. E agora ele é um grande mestre. Vamos falar até isso, mais tarde, mais adiante, sobre esse trabalho social também que você realiza com o frevo. Agora, Célio, o que representa essa decisão da Unesco para o frevo pernambucano brasileiro? Não, na verdade, esse reconhecimento é fundamental. A gente tem hoje um movimento desde 2003 que designa como patrimônio da humanidade diversas manifestações do patrimônio cultural e material. E nós tínhamos duas manifestações, a pintura dos índios do Amapá e o samba de roda, reconhecido como patrimônio oral da humanidade. Então, na verdade, que foram migrados para a lista do patrimônio imaterial, que começou em 2006. Então, o frevo, na verdade, é o primeiro que entra na lista direto representativa do patrimônio material e representa o reconhecimento do mundo a essa manifestação. E isso facilita muito. O samba não é patrimônio imaterial da humanidade? É também, nós temos três na lista, mas só que a Unesco, ela trabalha com essas listas representativas. E tanto a pintura corporal dos EMP como o samba de roda, eles já tinham sido reconhecidos antes mesmo dessa lista ser aberta. Então, eles migraram de uma lista para essa. Então, nós temos três manifestações somente. A Colômbia tem oito, mas nós estamos aí com a fila. Quais são os próximos candidatos aí? Olha, os próximos candidatos esse ano, se Deus quiser, Sírio de Nazaré. Próximo ano, se Deus quiser, Capoeira. Então, esses dois candidatos, é um por ano, houve uma regra, agora que mudaram a regra, só podemos ser um por ano. Agora, em 2013, já vai ser o Sírio de Nazaré. E 2014? Capoeira, se Deus quiser. Isso é votado, né? É um comitê que agora o Brasil faz parte, o Brasil não fazia parte desse comitê. Tivemos a nossa estreia do comitê, muito bem acompanhado pelo FREVO e foi uma comoção. Isso, o que o Antônio Nóbrega fala, é, contagiou, o FREVO contagiou a plateia dos 140 países que estavam ali representados. Então, houve um, não houve problema nenhum. Nós tiramos nota 10. Foi unanimidade. Unanimidade e foi muito interessante porque nós conseguimos levar alguns passistas, um de cada grupo, para fazer um apanhado, né? Foi um esforço muito grande dos grupos. Ô, Jorge, e quando você morou fora do Brasil? Como é que foi essa experiência? Exatamente. Eu sou um dos fundadores da Confederação Mundial de Medicina e Natureza na Espanha, em 86. Eu, nessa época, eu dava aula no NB e eu tive o apoio de vários colegas, médicos, psicólogos, parapsicólogos, que faziam aula comigo, né? E aí eu levei a minha tese para essa confederação e, a partir dali, eu passei a viajar pelo mundo em Congresso Mundial de Medicina, levando a cultura pernambucana com qualidade de vida. Aí eu fiz uma simbiose entre autoconhecimento e a dança, né? Então, eu agreguei, primeiro, uma automassagem, explicando qual o efeito que tem em cada parte do corpo, qual é a vértebra, qual é a emoção que pode ser trabalhada. Depois eu danço frevo, uma hora de frevo. Depois do frevo, então, eu faço coco pernambucano, chachado, forró, pé de serra e ciranda. E o que você acha aí? Você sai de lá assim, amigas. Relaxada. Super, super, super. Super relaxada e inteira. Isso é que eu regularmente dou aula até as nove e meia da noite e eu todas as noites saio para dançar forró. Além das aulas. Sim, terminou a minha aula, eu vou dançar forró. Cada dia, tal dia, onde é que tu está? As pessoas, às vezes, querem falar comigo, já sabem que eu estou em um lugar ou no outro dançando forró. E na Itália você deu aula também? E na Itália dei aula e montei grupo de forró lá, ganhei uma casa em Torino. O governo de Portugal também quis me dar uma casa, eu não aceitei porque eu teria que ficar morando lá e eu não queria deixar a minha cidadania. E o que você acha desse reconhecimento por parte da Unesco? O que vai representar para o frevo brasileiro? Eu acho o seguinte, se o governo brasileiro tomar consciência da responsabilidade mundial que nós temos, porque nós poderíamos estar exportando isso como qualidade de vida, como saúde, como vitalidade. Então, eu espero que agora o governo abra os olhos e faça alguma coisa por essa cultura, porque o meu mestre morreu pobre. E eu passo uma dificuldade danada, como qualquer uma pessoa que faça isso como uma forma de ensinar de vida, passa muita dificuldade. Agora, vamos falar um pouco sobre isso, Célia, que desde 2007 o frevo já é considerado patrimônio cultural brasileiro. De lá para cá, então, começam a ter ações e políticas voltadas para isso. Sim, sim. O frevo, na verdade, a nossa política salvaguarda ela, num determinado momento, justamente no ano de 2008, ela se colocava na questão do plano para se discutir com aqueles componentes. Nós constituímos um comitê gestor, onde estão presentes sociedade civil, governo, todas as agremiações e tal, e eles fazem planos de trabalho. E eles têm sido apoiados, o grupo todo de Recife, pelo programa dos pontos de cultura específico para bens culturais registrados. Quer dizer, nós temos uma parceria com o Ministério da Cultura, que repassa alguns recursos para esses grupos. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver a segunda parte do documentário Frevo, que integra a documentação audiovisual, bens culturais registrados, produzida pelo IFA. Passo, jogo de braços e pernas, dança inventiva e popular, apresentada principalmente como o legado da capoeira, esta, uma criação dos negros africanos no Brasil, nascida como instinto natural de preservação da vida, autodefesa e luta pela liberdade. Como linguagem de dança, além da beleza e da arte, não se pode desvinculá-la do tempo, do espaço social e da relação íntima entre o homem, seu corpo e o meio. Na verdade, das suas várias maneiras de existir. Os membros do cordão carnavalesco, da agremiação, eles estavam com aquela coreografia determinada. Tinha uma questão muito da disciplina, que era importante mostrar essa disciplina. A capacidade da camada trabalhadora de se organizar, era importante mostrar para os outros que você tinha essa capacidade. Mas havia toda essa outra parte, né, de agregados, né, que vinham no cortejo, que vinham ao longo do clube e que estavam livres. E aí é que vem aquele movimento todo, né, aquela questão toda de acompanhar a banda de música, de inventar passos. As bandas de música tinham caráter político, havia bandas de música ligadas a um partido e outras bandas de música ligadas a um partido adverso. E cada uma delas contratava capoeiras para irem dançando na frente para defender os participantes das bandas e de eventuais ataques dos grupos políticos rivais. E então, desse espaço dos capoeiristas, nasceu o passo, que é o tipo de dança que acompanha o frio. E coisa curiosa, os ingredientes do passo estavam presentes em todo o Brasil, ou seja, o capoeira e a banda marcial. O Rio de Janeiro tinha isso, a Bahia tinha isso, mas a química só se deu aqui. O surgimento da sombrinha do frio, né, vem dos guarda-sol. A polícia proíbe, né, a capoeira, com muita contundência, mas, mais uma vez, no carnaval, eles começam a se expressar. E mais na frente com o quê? Com instrumentos sempre disfarçados. E a sombrinha era uma arma disfarçada. E na hora do pega-paga-pá, o bucho virava varinha, né? Não é todo dia que uma cultura realiza, cria uma dança em que repertória quase uma centena de passos. Passos que se movem no plano médio, no plano baixo, no plano alto. O passo do feio pra mim é uma dança muito interessante porque ela tem uma tensão de opostos muito rica. A tensão entre o masculino e o feminino é muito vigorosa. E eu acho que isso é que representa o coração da grande dança. A precisão do passo, do tempo com o ritmo. Cair, pá, pá, o salto. E ao mesmo tempo aquela fluência que o passista vai, cai pra cá, que deixa o braço ir pra frente. É uma dança tão coletivizada quanto individualizada, né? Se a gente observa, por exemplo, de longe uma multidão, a gente vê que tá todo mundo subindo e descendo. Tá obedecendo aquele binário. A gente vai se aproximando, aí já vê que cada um tá fazendo um passo diferente. Quando você chega dentro, velho, tá cada um se expressando de uma outra maneira. Nós temos uma diversidade e ao mesmo tempo uma unidade. Ou melhor dizer, nós temos uma unidade dentro da diversidade. Adoro frevo, né? Que tem frevo aqui. O frevo é a identidade pernambucana. Voltei, Recife, é a saudade que me trouxe pelo braço. Pernambuco sem frevo não é Pernambuco. Cantar um frevo, é? O cara que tá ainda com a perna troncha, ele se levanta e vai por lá, rapaz. Você sente o frevo e você tá aqui, ó. Tô dançando frevo. Conversando e dançando frevo. Então, é de dentro pra fora. Tudo é frevo. Até você dançar de um pé só, se você tá dançando no ritmo, isso é frevo. No frevo não tem certo nem é errado. No carnaval, todo mundo dança frevo. Não são só os artistas e os passistas que dançam frevo. Isso é que é bacana, é isso que faz ele ser vivo. Como na sua origem, o frevo continua em evolução. Repleto de influências capazes de promover a releitura de uma manifestação, símbolo da resistência cultural de um povo. Na música que reinventa, na dança que improvisa. Tudo transgride e, ao mesmo tempo, estabelece novas formas de participação. Hoje, o frevo não tem raça ou classe social. É representante primordial da grande mistura que é o povo brasileiro. Ele ultrapassa o significado de dança e música. Ele vai bem além. Jamais ninguém vai acabar o frevo. Nem aqui, nem em canto nenhum. Porque antigamente o frevo só era aqui em Recife. E agora está alastrado pelo mundo inteiro. Não é de cheio em contra-frevo. Pra mim, é a forma mais bem acabada em que o povo brasileiro se pôr em manifestar. Através da dança, através de uma música instrumental e através de uma música cantada. Vamos lá. Amém. A linda pastora de gostão macia, cantar meu resto, minha melodia, enquanto há tempo para se cantar. Só já vem meu corpo de recordação, um flabéu feito de ilusões, me levando de volta pra você. Só já vem meu corpo de recordação, um flabéu feito de ilusões, me levando de volta pra você. Legenda Adriana Zanotto Bom, Jorge, o vídeo mostra ali uma diversidade enorme, uma riqueza de passos, né? E você falava aqui que o movimento do pé mexe com a cabeça, a gente também fala da sombrinha, que já foi usada como arma ali. Você trouxe essa sombrinha aí. Fala um pouquinho aí, isso, dos passos, da vantagem do frevo também, né? A vantagem do frevo sobre as demais danças são várias. Primeiro, eu já falei sobre a frequência vibratória dos instrumentos, que aumenta muito o campo áurico da pessoa. Mas tem uma coisa que é vital, que é fantástico, é a sombrinha. Porque hoje o grande problema da humanidade é ficar muito tempo... Mostra aí, né? ...na frente de uma televisão, de um livro, de um notebook, enfim. Fica muito tempo com os olhos parados. Quanto mais diversificados forem os movimentos dos olhos, mais nós vamos mexer com o córtex cerebral, né? A outra grande vantagem que existe no frevo é que nós temos, na planta, nos pés todos, 72 mil terminais de conexões energéticas nos pés e também nas mãos. Então, o passista, ao manipular a sombrinha de um lado para o outro, ele é obrigado a, nem que seja com o rabo dos olhos, seguir o movimento da sombrinha para não bater nos outros. E isso estimula muito o córtex cerebral, através do movimento do nervo óptico, que estimula o cérebro. Agora, a outra vantagem é que o frevo, ele faz a pessoa movimentar o pé em tudo quanto é posição, né? Toda dança, a gente dança desse jeito, né? O frevo, a gente faz esses movimentos, ó. Tô aqui, vou lá, ó. Tô aqui embaixo, né? Subo. Quer dizer, isso aí, outra dança não faz. Então, quanto mais áreas do pé eu trabalhar... Vai o pé do pé, assim também, né? Eu estimulo muito a energia da cabeça. Então, por exemplo, se eu movimento, se eu faço isso aqui com esse pé, eu tô estimulando a hemisfério direito. Quando eu faço isso aqui, já é o esquerdo, né? Agora, a parte distal do artério maior do pé, como se chama o dedão, eu vou estimular muito a área comum do cérebro, que me dá a capacidade de realizar as coisas. Então, eu vou trabalhar o hemisfério direito, que é responsável pela intuição, criatividade, parte artística, mexendo com o pé esquerdo. Quando eu trabalho o pé direito, eu vou trabalhar minha parte lógica, matemática, racional, memória, né? E isso tudo é estimulado demais no frevo, né? Então, o passista, ele dança, o verdadeiro passista, ele dançava descalço, né? A gente viu o povo dançando na rua, era descalço, e por isso que dá toda essa flexibilidade. Agora, existe dezenas e dezenas de passos catalogados, eu cataloguei com o meu mestre, cheguei a cento e tantos passos, e aí estudei, eu dissequei cada parte do corpo, o colar do cérebro. É, realmente assim, você focar, você vê aquela pipoca, mas quando chega perto... E como o Nobrega estava falando, o fantástico do frevo é que a pessoa tem a liberdade de movimentar o corpo segundo a sua vontade. Eu vou ensinar para ti, para outras pessoas, para ti, e cada um, na hora de dançar, vai se manifestar como sente aquela música, né? E vai criar em cima. E vai criar em cima. Então, ver o pessoal lá fazendo, e não tem que discutir, porque o frevo é liberdade, né? Isso tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa capacidade de criar e ter a liberdade de criar e criar, né? Agora, Célia, nós vimos ali no vídeo a escola municipal do frevo, né? Em Olinda, não sei se é Olinda ou Recife, é Olinda, né? Nós já estamos em Olinda, temos em Recife. Isso, isso que eu queria saber, assim, ali é uma iniciativa municipal, no caso. Mas o que que existem de incentivo do governo federal, de ações do governo federal, para incentivar, assim, que as crianças, desde cedo, também... Não, na verdade, a iniciativa do governo federal não é uma iniciativa direta. A gente, esse comitê gestor, como eu falei, estão lá as pessoas da prefeitura, os brincantes, as costureiras. Então, você vê a multiplicidade de coisas que movimentam o frevo. Então, nós temos vários grupos de crianças hoje, em escolas, aprendendo frevo, com recursos que são mistos. Eles são dos governos, eles são até das associações, tá? E a gente respeita muito a demanda que chega. Como nós não vamos atender a um grupo ou a outro grupo, a gente mobiliza, articula, nas reuniões de articulação, para que todos os grupos possam se entender e eles, sim, fazer um plano de trabalho conjunto que vai atender a todos os grupos e que a gente possa aportar algum recurso. Tem até uma pergunta aqui de telespectador, do Amaury Gonçalves, do Rio de Janeiro. Sobre isso, para manter as tradições, ele diz, é importante incentivar desde cedo nas escolas, nas comunidades que as crianças se interessem, participem, tomem gosto. Em relação ao frevo, há ações nas escolas? Sim, há ações nas escolas, que já é uma coisa que a Prefeitura de Olinda investe muito nessa questão, Prefeitura de Recife também. Agora, é claro que é muito pontual, quer dizer, em Recife e Olinda, mas o mais importante é as pessoas entenderem que o frevo realmente é uma coisa tão importante que vale a pena a gente parar um pouco para estar ali ensinando e ampliando. E, de repente, para escolas de outros estados também. É, talvez. Isso, com o tempo, a gente acredita. Em 93, aliás, quando o Collor entrou, a situação ficou mais difícil ainda para quem fazia cultura, e eu fui embora pelo mundo. Só que eu passava por Recife, ia na Impetur e pegava cartaz de Pernambuco, e cada lugar que eu fosse dar um curso, eu visitava uma agência de turismo para fazer voos charts para Recife. E esse pessoal ia à Impetur pedir os cartazes, que eram muito bonitos. E, na época, o diretor da Impetur, o presidente da Impetur, ficou sabendo que tinha um sujeito que estava viajando pelo mundo, divulgando Pernambuco. Aí mandou me chamar para fazer um projeto. Inclusive, o Shopping Center Recife, eu fui para Recife exatamente para fazer o projeto Shopping Center Recife. Sou formado em administração de empresas também. Bem, aí eu fiz esse projeto. A minha ideia era fazer com que o Brasil pudesse projetar nossa imagem de uma forma positiva com a cultura. E é exatamente a pergunta que você fizesse. Na minha opinião, todas as escolas do Jardim da Infância em diante teriam que fazer cultura regional. Seja o que for, né? Seja o que for. A cultura da sua região. A cultura da sua região. Como os gaúchos fazem. Hoje, em qualquer lugar que tu fizes no mundo, tem meia, duas dias de gaúchos, tem o centro de tradições gaúchas lá. Isso é importante, né? Isso é fantástico. Ter os centros de tradições das culturas locais. Eles que respeitam a diversidade. Eles têm um grande respeito pela sua cultura. O gaúcho tem orgulho de andar de bombacha, de tomar chimarrão e tal, né? E eu vejo a cultura pernambucana de uma riqueza positiva. Quando eu falo em riqueza, para mim, é a qualidade da frequência vibratória que as músicas são tocadas. Então, eu acho que a gente tem até uma obrigação, como ser humano, de divulgar isso. Para trazer uma qualidade de vida melhor às pessoas. Tá. Deixa só fazer mais uma pergunta, antes da gente encerrar esse bloco. do telespectador Marco Antônio de Souza, de Brasília, ele fala, vou muito para a Olinda passar o carnaval, adoro o frevo e tenho a impressão de que ele se mantém de forma espontânea por muitos e muitos anos. Mas é claro que ter recursos é bom. Aí é uma pergunta para a Célia, o que o governo federal investe no frevo? O que é a responsabilidade de Brasília e o que é do Estado e das prefeituras de Olinda e Recife? Não, basicamente, a responsabilidade são dos grupos das prefeituras e do Estado. Na verdade, o que a gente faz em Brasília é tentar articular esses grupos todos e ver de que forma, quais são as demandas. As demandas são várias. Nós temos demandas, não é só na área cultural, nós temos demandas na área previdenciária, demandas na área de educação, demandas na área até de reconhecimento. Então, a ação é uma política intersetorial, então não é só recurso, é recurso e articulação. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue essa preservação desejada. Nós temos mais uma pergunta aqui da telespectadora Tereza Cristina, de Brasília. Ela pergunta, professor Jorge Mariano, qualquer pessoa pode fazer suas aulas? Tem idade máxima para começar? Como posso me inscrever? Bom, as minhas aulas abertas a qualquer pessoa, qualquer idade, sendo menor de idade, eu sempre peço que seja acompanhado por uma pessoa responsável. E o aluno meu que tem idade mais avançada, mais fácil do que menino consegue fazer, tem 73 anos. Quer dizer, então, qualquer idade pode fazer. Mas ele já faz há muitos anos. É, mas ele era entrevado quando me conheceu, né? Ele tinha 44 anos quando me conheceu. Mas assim, uma pessoa de 70 anos pode começar a fazer? Pode começar. Ela vai num ritmo... Vai, porque a minha aula, ela começa num ritmo bem lento, que qualquer pessoa pode praticar. E depois, conforme vai acelerando, um vai ensinando o outro. Então, se tu tens disponibilidade para ir mais avançado, vai fazer um passo de um mais avançado. Tô olhando de longe, parece uma bagunça, mas na realidade, a proposta é esta. Um ensina o outro. A melhor forma de aprender é quando a gente quer ensinar o outro. Mas uma pessoa sem preparo físico, que tá há muitos anos parada. Vai ter fôlego, joelho, pra isso? Preparo físico, eu faço com alongamento e automassagem. Por isso que eu falei, antes da minha aula, eu não começo sem fazer uma preparação energética antes. E como é que a pessoa pode se inscrever? É só chegar lá e dizer que quer fazer... No site, pelo site também pode ter as informações. Não, vai lá na minha aula direto, no Teatro Nacional. Eu dou aula no Teatro Nacional. Quais os horários? No Vila-Lobos, ali na sala Vila-Lobos, tem um mezanino lá em cima. É terças e quintas à noite, às 19h30. São duas horas de aula, até as nove e meia. E no sábado, é das 16h até as 19h. E quanto custa? Ah, a pessoa vai lá e faz a aula. É gratuita? Se quiser fazer gratuita, vai fazer. Se quiser me dar uma bonificação, um carro, um avião, assim, eu aceito bem. Agora, Célia, esse reconhecimento da Unesco, essa declaração do FREVO como patrimônio material da humanidade, ele traz incentivos e recursos internacionais? Não, isso é uma coisa que a gente tem que explicar, né? A Unesco, o fato de ser reconhecido para a Unesco, não quer dizer que tem acesso a recursos internacionais. Não acontece isso. Mas facilita os recursos nacionais. Isso é que é o mais importante, né? Esse reconhecimento internacional cria uma responsabilidade maior ainda. A política brasileira do patrimônio material, ela é anterior à convenção da Unesco 2003. Ela é de 2000, nós trabalhamos muito na convenção. A política brasileira. A política brasileira. De patrimônio material. Então, em outros países, eles não têm uma política nacional forte. Então, precisam do reconhecimento da Unesco. Nós queremos esse reconhecimento, mas o reconhecimento da Unesco só reforça aquilo que a gente já faz pelo reconhecimento do decreto 3551, que é o registro como patrimônio cultural e material brasileiro. Ela facilita a ver mais recursos no país. Claro, ela facilita. Você sabe que hoje a gente tem várias formas de ter esses recursos. Por exemplo, a Lei Juanê, que é o incentivo fiscal, renúncia fiscal. Então, você pode fazer um projeto, você já entra com esse título, você já entra numa situação melhor na lei, com o artigo 18, e você, claro, que qualquer pessoa quer agregar a sua marca ou uma marca tão positiva como uma manifestação sendo considerada patrimônio da humanidade. Então, essa questão é facilitadora. Agora, é um equívoco se pensar que vêm direto recursos da Unesco. Na verdade, não vêm recursos da Unesco. E a Unesco nos cobra muito, porque a partir do reconhecimento da Unesco, nós temos que fazer um monitoramento muito... Sempre temos que mandar relatórios, informes, o que está acontecendo, o que se fez, o que não se fez. E recursos do governo federal? Eles vão diretamente, por exemplo, para uma prefeitura, no caso do Frevo, de Olinda, de Recife... Depende. Para grupos... Depende. Esses recursos do governo federal, eles são aplicados em planos de trabalho que são organizados nessas reuniões de articulação e no comitê gestor. Então, no caso do Frevo específico, os recursos foram para a prefeitura de Recife, porque naquele momento a prefeitura de Recife tinha condições de receber os recursos e fornecer o contrapartido e tudo, porque são convênios. Então, em outros locais, não. E, por exemplo, no samba de roda, que é o mesmo sistema, os recursos vão para a associação dos sambadores e sambadeiras, porque a associação está organizada. E, no caso do Recife, estão lá se organizando, se articulando. Nem sempre é fácil, porque são muitos grupos. Mas qualquer, por exemplo, se um grupo quiser, um grupo do Jorge quer um recurso para um determinado projeto. Ele tem que apresentar um projeto para o comitê gestor. Mais ou menos, porque, por exemplo, hoje nós temos várias linhas de financiamento. Nós temos, por exemplo, editais públicos, que ele pode se candidatar naquele edital, sendo o do Frevo, de Brasília, dizendo que vai fazer. Nós temos, todo ano, um edital que está na faixa de 2 milhões de reais, em que vários projetos são aprovados nesse edital. Se você se alia com a universidade, a universidade hoje tem um grande financiamento da extensão, do programa de extensão, do projeto, que também, para a parte de patrimônio imaterial, esse ano deve ter cerca de 5 milhões. Então, nós temos, hoje, no Brasil, editais públicos. Não é mais você precisa conhecer fulano, fulano. Não, você tem chance de se candidatar nesses editais. Mas, evidente que nós temos uma responsabilidade, na hora que a gente registrou, a gente assume também uma responsabilidade pelo apoio à sustentabilidade daquela manifestação. Então, o nosso programa de trabalho com esses grupos articulados, a gente primeiro tem que articular os grupos, que geralmente são desarticulados. botar todo mundo para conversar junto, todo mundo querendo o mesmo, atingir a mesma meta. Isso não é fácil. Isso, às vezes, demora 2, 3 anos. E, às vezes, os grupos também não sabem como preparar um projeto. Exatamente. Precisa de capacitação para isso. A gente tem capacitação. Agora mesmo, a gente está fazendo um curso à distância para capacitação, sobre o que é isso, patrimônio cultural imaterial. Mas, temos, por isso que a gente não entende os editais, né? Exatamente. A gente não sabe como participar de um edital. Por isso que você tem que ser para aliado, governo e sociedade civil, para a gente poder fazer essa mediação. Olha, nós temos tido alguns, o Frevo é um deles, a gente tem tido, tem apoiado durante vários anos já o Frevo, tá? Nunca é no valor que se espera. A gente sempre esperava apoiar num valor maior, mas o mais importante é que esses grupos possam conversar entre eles e possam manter e ver qual é a sua sustentabilidade e manter a sua permanência. Não só a financeira, mas a permanência mesmo das suas raízes. Ô, Jorge, o vídeo fala de várias maneiras de existir do Frevo. Você não só dá aula de Frevo, mas como também usa o Frevo como terapia e como forma de desenvolvimento pessoal. E também como um trabalho social. Você falou que já resgatou várias pessoas das drogas. Gostaria que você falasse isso. Como é que o Frevo, ele pode ser bom para o desenvolvimento pessoal, né? Você faz curso para concurseiros, para quem está fazendo vestibular. E no caso aí do resgate das drogas? É, como eu falava, de todas as músicas que eu estudei, eu, inclusive, quando criança, meu pai foi diplomata, eu viajei pelo mundo, e eu estudava muito a cultura de cada lugar. E eu notei que o Frevo tem uma série de aditivos que a gente não encontra em outra cultura igual. E aí eu comecei a verificar que toda pessoa que praticava Frevo comigo passava em concurso público e vestibular. Sempre. Inclusive, no ano passado, o Correio Brasiliense, o repórter, o João, veio e me procurou porque ele exatamente observou que as pessoas falavam olha, quer fazer uma matéria sobre passar em concurso público? Fala com o mestre Jorge Marino. E ele fez uma entrevista com meus alunos e cada um contou uma história da sua vida real, o que está acontecendo. Então, esses anos todos, eu verifiquei que realmente a gente modifica completamente a postura da pessoa. Nem sempre aquele que mais estuda é o que se dá melhor, porque ele fica tão nervoso que acaba dando um branco e não passa. Ao passo que, quando a gente está centrado, a gente tem melhores condições de se conectar com a energia do conhecimento e sair bem. E no caso do trabalho social? Sim. Eu acho que uma das formas que a gente poderia eliminar muito a droga seria exatamente através disso. Eu, quando cheguei em Brasília, fiquei envergonhado de ver a capital de um país tão rico como o nosso ter tanta degradação na rodoviária, no coração da nossa cidade. E eu fui morar embaixo da rodoviária. E eu tirei daquela época 100 meninos de rua dali, com esse trabalho. Sem recurso de nada. Era uma tenda, um carro de som e pronto. Uma tenda, o meu carro e os meninos fazendo aula. Eu dei aula de bioenergia e expliquei o efeito grave que é a droga. E esses meninos, quando eles se drogam, eles começam a ver os monstros que vêm roubar a energia deles. E aí, eles são muito mais sensíveis que um menino que está morando em casa com todo conforto. Porque eles estão ali permanentemente sendo ameaçados. Então, eles têm uma percepção muito mais aguçada. E eles viram que realmente, quando eles estavam drogados, eles viram as formas, pensamentos que viram se nutrir o seu ectoplasma. E através da dança, alguns conseguiram ser resgatados? Não, eu consegui resgatar todos. Hoje, tu vai na PM e tu vai encontrar lá soldado e oficial que eram ex-meninos de rua. Que estão fazendo o trabalho que eu fiz com eles. E na Europa também, eu tenho hoje pessoas que eram ex-drogados que estão trabalhando em clínicas lá. Agora, Célia, o que você considera aí um dos principais desafios para essas políticas de proteção ao frevo? Na verdade, o principal desafio é a gente descobrir, primeiro, a permanência, né? Quer dizer, a transmissão dos saberes. É um desafio que aparece em todo o patrimônio material. Porque o frevo está vivo, parece que está tudo ali, parece que está tudo acontecendo. Mas ter as escolas de frevo, ter a criançada, ter essa energia comum, né? A gente coloca aqui, preservada, quer dizer, passada de tradição a tradição, é muito importante. Então, os principais desafios, e eu pessoalmente considero que a articulação dos grupos, a gente trabalhar mais em conjunto, a gente não ficar numa disputa, às vezes, por A ou B, porque o projeto é isso, o projeto é aquilo, mas a gente tentar fazer uma força e unir as forças. No Brasil, a gente tem muitas políticas públicas que estão dispersas. Se a gente unir, às vezes, cria uma situação mais forte para a gente enfrentar o cotidiano, que é difícil, né? É difícil, a gente precisa ter a indústria das fantasias e tudo mais. E o frevo, ele está vivo, né? Quando se fala de proteger, proteger é uma palavra que a gente não usa lá no Departamento de Patrimônio e Material. A gente diz assim, apoiar a sustentabilidade do frevo. Porque ele está vivo. Você já parece que está um coitadinho. Ele não está um coitadinho, ele tem essa energia toda e ele é multifacetado, né? Hoje a gente está assistindo aqui uma outra faceta do frevo, que eu tenho certeza que muitos telespectadores nem sabiam. Então, na verdade, o que a gente pretende é ser só um mediador, né? Um mediador para que o frevo permaneça vivo e com força. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Eu vou dar um minuto para cada um para o seu recado final, Jorge. É, o meu recado é o seguinte. Experimentem a nossa cultura e vocês vão ver como é bom ser brasileiro, né? Eu venho fazendo esse trabalho há muitos anos e eu vejo como é gostoso a gente cultivar o que nós herdamos. E o frevo é uma coisa fantástica. Então, quem quiser ser feliz, saudável, forte, seja comigo. Eu dou aula no Teatro Nacional, terça e quinta às 19h30 e sábado à tarde às 16h, no Foia do Vila Lobos, no Mezanino. E você não quer dar o seu site para mais informações? Sim, meu site é www.jorgemarino.com.br. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos. Agradeço a companhia. Célia, seu recado final. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é pegar um pouco carona nas palavras do Nóbrega, que é Antônio Nóbrega, que é um grande brasileiro, e falar dessa questão da diversidade, né? A unidade na diversidade. Então, saber que o Brasil é esse Brasil diverso. A gente tem que saber respeitar a diversidade dos outros, respeitar todos os carnavais e cantar, sim, a diversidade cultural brasileira. Então, hoje nós estamos falando do frevo, amanhã podemos falar de uma outra festa, podemos falar de uma comida, né? De uma crença. Então, acho que o frevo mostra isso, mostra a diversidade. Ele é muito múltiplo e mostra que, nesse momento, o frevo pertence ao povo brasileiro, né? Então, essa questão do povo brasileiro é que é importante e a gente ser forte nisso. Esse vídeo que vocês viram, se vocês quiserem rever o vídeo, ele está no nosso site, www.ifam.gov.br. Põe lá patrimônio cultural e material. E lá vocês vão ver todos os bens culturais que estão registrados hoje no Brasil, são 26. E temos todos os vídeos, textos, as análises, tudo está publicado no site. Inclusive, eu só estou esperando receber o original do certificado que chega da Unesco, para também colocar o certificado no site, que, com certeza, a ministra da Cultura fará uma grande entrega, uma grande festa em Recife e Olinda, para entregar o certificado do frevo patrimônio cultural da humanidade. Muito obrigada. De nada. Pela participação de vocês. Nada que agradecer. Boa noite. Cenas do Brasil fica por aqui. E hoje falamos sobre o frevo. Agradecemos a presença de nossos convidados. Célia Corsino, diretora do Departamento de Patrimônio e Material do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E Jorge Marino, mestre de frevo e presidente do CEPOP, Centro da Cultura Popular Brasileira. Agradecemos também a sua audiência, a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho